E olha eu aqui, de novo. Sejam muito bem-vindos ao Games Universe. E vamos nós, continuando com o nosso guia de troféus, Genesis Collections. Agora com o jogo Golden Axe. Ou Golden Axe. 1989, Machado de Ouro. Golden Axe. Esse jogo também é bem antigo. Em 1989, ele saiu para Master System e Mega Drive. Um jogo medieval. Espada, castelos. Dragão. Um jogo medieval. E eu gosto desse tipo de jogo. Ainda mais se for medieval. E o jogo se passa na cidade de Iúria. Uma cidade e tal. Iúria, né? Todo vale lá de Iúria e tal. E um certo dia, um vilão chamado Delt Alder. O Delt Alder. É o Alder. Esse Alder aí, né? E o que ele fez? Ele queria controlar toda a cidade. Os hilarejos, tudo, né? Queria dominar tudo. O que ele fez? Ele foi lá e capturou o rei e sua filha. Mantendo o prisioneiro no castelo dele. No cativeiro. E para piorar a situação, esse rei ainda encontrou o Machado de Ouro. Dá o nome do jogo, que é o Golden Axe. Dá o nome do jogo, ele encontrou o Machado de Ouro lá. Esse Golden Axe, esse Machado, ele representa o símbolo da cidade. Dos vales lá, né? Que são interligados, né? Tem vários hilarejos, né? Então, quem tem esse Machado, controla toda a cidade, né? Todo o país, o reino, né? Todo o reino, né? Controla todo o reino. Só que para controlar, tem que ter esse Machado. E ele obteve esse Machado. Ele achou, né? O Machado aí. O que acontece? Ele quer... Ser o novo rei, né? Sequestrando a filha do rei, o imposto do Machado, ele quer ser o novo rei. Quer governar tudo. Só que é aí que entra os três guerreiros. Anterior a isso aí. Aconteceu vários outros fatores, né? Que é a história disso. Eu estou fazendo um resumo da história só. Se você quiser entrar mais a fundo nisso, né? Tem que ler um livro e tal. Eu estou fazendo um resumo dessa história. Então, aí que aparecem os três guerreiros. Vamos lá. Três guerreiros. Opa. Para salvar o vilarejo, porque o cara estava dominando tudo. Vou usar isso. Vou entrar aqui. Aumentar o Life. Pode estar aqui em três. Aumentar. Está aqui. Está no joguinho, né? Está aí a seleção dos guerreiros, né? Então, o primeiro guerreiro que é o Bárbaro. O Axe Butler. O Axe Butler. A sua mãe foi morta. Pelo Darth Alder. Ele matou a mãe dele. A sua mãe foi morta para esse cara. Já começou a complicar. E aí tem essa moça aí. Que é a Tires Clare. Uma Amazona. É o Bárbaro. E a Amazona. A Amazona, pior ainda. O cara matou o pai e a mãe. Dessa Amazona aí. E essa é a história do jogo, tá? Matou o pai e a mãe. E para fechar. Nosso amigo anão. O Gílius. Ou Gílius. Esse Gílius. Aconteceu um fato curioso com ele. Que ele. Ele estava numa batalha, né? Em um dos reinos lá. Um lugar. Do reino lá. Numa batalha contra o exército desse Alder. Estava numa batalha. Com seu irmão gêmeo. Tem um irmão gêmeo, tá? O anão é. O anão tem um irmão anão. O seu irmão gêmeo simplesmente sumiu. No meio da batalha. No calor da batalha e tal. Aquela coisa. O pai. Pegue. Porrada pra todo lado. O irmão desse cara aí sumiu, velho. E até hoje ele está procurando o seu irmão. O seu irmão gêmeo. Dizem. Que o irmão gêmeo dele está vivo. Outros dizem que não. Ele morreu. Mas até agora não teve. No começo da história. Não teve um paradeiro do irmão dele. Então ele jurou encontrar o irmão derrotando esse rei. Só através dele derrotando esse cara. Esse Alder aí. Derrotando esse cara. Ele pode encontrar o irmão dele. Essa é a história do jogo. Num resumo né. Tem muito mais coisas ainda. Eu vou falando mais um pouquinho. Ao decorrer do jogo. Eu vou jogar. Objetivo. Vamos lá. Eu vou jogar com essa moça aí. Na Amazônia. Tá aí. Objetivo nosso. O troféu. Pegar. 20 potinhos de magia. Que são os duendes que aparecem no jogo. A gente vai pegar os 20 potes dele. De magia. A gente catando os 20 potes. A gente ganha um anel. O anel. Ficou ficando doido. Que anel rapaz. Meu Deus. A gente ganha um troféu. Senhor dos anel. A gente ganha um anel. Então a gente ganha um troféu. Pegando esses potes de magia aí. Então vamos lá. Aqui ó. Eu vou apanhar pra caramba. Sempre que você ficar na direção dele. Você vai tomar. É muito difícil escapar. Tem que saber desviar. E correr. Olha. Já chegou o primeiro. O primeiro. Tá. Um. Ela vem correndo. Olha lá. Desviar. E. E. Beleza! 1989, muda aí! A gente pode gastar os potes, ele é contado também, né? A gente vai continuar contando, pode gastar também, né? E esse mapa aqui tem uma coisa curiosa, e aqui tem um vale, né? Você dá um vale e tal, aí você vai pro outro, e tem um vale que se chama tartaruga. Por que esse nome de tartaruga? Porque ele é justamente, ele fica em cima de um casco de uma tartaruga, gigante. Aí o nome do vale de tartaruga. É brincadeira. Vale que fica em cima de uma tartaruga. Então aí tem o nome de tartaruga. Vale da tartaruga. Tchau. 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 Eu peguei, já fica tomando porrada. Vou dar uma direção, perfeito, é dar, três fortes. O que é isso? Demora muito para bater. Demora muito para bater. Perdi uma vida de bobeiro. 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 Ah, agora que eu não consegui usar o ver errado. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Ah, agora que eu não consegui usar o vermelho. Então é isso aí né, eu não vou dar continue mais para não estender muito o vídeo. Aí fora aqui, objetivo completo, próximo jogo, Golden Axe 2, o Machado de Ouro ainda continua no Golden Axe 2, que vai ser o próximo da nossa lista, vou fazer os três jogos. Então é isso aí, esse foi mais um troféu para a nossa coleção, eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí. Não se esqueça, dê aquele joinha, gostei, ajude o canal a continuar firme e forte aí, beleza? Eu fico por aqui, você fica por aí, um abraço a todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho